É uma satisfação muito grande nós participarmos hoje de um assunto que ainda não está no coração ou na consciência do povo, que sabe que alguma coisa precisa ser mudada, mas que não tem muita consciência do que seja reforma política. Aliás, reforma política tem sido assunto de muitos anos, entretanto o Congresso Nacional não tem se sentido pressionado suficientemente para tomar alguma providência com relação à necessária reforma política. A nós foi dada a incumbência de manifestarmos-nos sobre três assuntos, o voto distrital, as coligações e cláusula de barreira. Eu começaria com o voto distrital. O doutor Maru já fez aqui uma referência manifestando a não conhecer, não saber como um professor de direito constitucional, como o professor Michel Temer, tenha proposto a criação do distrital. O distritão. O distritão seria a eleição apenas daqueles mais votados, sem qualquer participação do partido político, que perderia, sim, grande parte da sua importância, inclusive ideológica, na formação dos quadros que legislam no Brasil. Esta ausência da participação partidária levaria a uma individualização das eleições, na medida em que apenas os mais votados seriam os eleitos, e não mais aqueles que participariam, nós vamos falar do proporcional também, que participariam em razão dos votos atribuídos ao partido político. Eu peguei do tribunal eleitoral uma tabela, uma simulação de uma tabela concernente às eleições de 2010. E é incrível como, tanto pelo distritão, como pelas eleições que foram praticadas, que seriam proporcional, os eleitos, com exceção de nove, seriam os mesmos, tanto pelo distritão, como pelas eleições proporcionais, seriam os mesmos. Então, eu teria, com exceção de dez, e essa exceção traz uma circunstância interessante, por exemplo, candidatos eleitos que não se elegeriam com o sistema do distritão. Ricardo Isar, do PV, Aline Correia, do PP, Pena, do PV, Abelardo Camarinha, do PSB, Roberto Lucena, do PV, João Dado, do PDT, Beto Mansur, do PP, Roberto Santiago, do PV e Salvador Zimbaldi, do PDT. Não seriam eleitos pelo sistema do distritão. Agora, seriam eleitos e não o foram no sistema proporcional, mas seriam eleitos pelo distritão. Vandelei Macris, do PSDB, doutor Eleu de Spaiva, do DEM, Silvio Torres, do PSDB, Walter Feldman, do PSDB, Alberto Mourão, do PSDB, Valtteri Roche, do DEM, Carlos Roberto, do PSDB, do PSDB, Panuzio, do PSDB e Renato Amari, do PSDB. Seriam eleitos pelo distritão e não o foram no sistema proporcional das eleições de 2010. Vê-se por aí que o partido mais prejudicado com a eleição proporcional foi o PSDB. E partidos que não adquiriram condições individuais de eleição num distritão se elegeram, elegeram candidatos com pouca votação até, mas que, em razão dos partidos políticos, conseguiram sua eleição. Um exemplo é o PV. O PV teve uma grande quantidade de votos de legenda sem tê-los nos seus candidatos. Os candidatos foram fracamente votados. Somados os votos só dos candidatos, eles são em menor número do que os votos atribuídos apenas e tão somente ao PV, sem menção a nenhum dos seus candidatos. Isto mostra que, apesar disso tudo, a distorção não foi muito grande. Foi, individualmente falando, e também para os partidos políticos. Mas, em termos de composição na Câmara dos Deputados, a distorção não foi assim tão grande. O que é de se estranhar até. Mas, de qualquer forma, no atual sistema, que é o sistema vigorante, que é o sistema proporcional, proporcional, a distribuição das vagas na Câmara dos Deputados, se faz pela votação obtida pelos partidos políticos e também pela votação obtida pelas coligações, que é outro assunto a que nós reveriremos. Nesse sistema proporcional, o número de vagas, o número de votos atribuídos à Câmara dos Deputados é dividido pelo número de vagas existentes. No Estado de São Paulo, por exemplo, o limite é de 70 vagas para a Câmara dos Deputados. Os votos atribuídos aos candidatos e aos partidos nas eleições proporcionais é dividido pelo número de vagas a serem preenchidas. E aí, então, teremos o quociente eleitoral. E este quociente eleitoral vai determinar quantas vagas o partido conseguiu. O partido que conseguiu, digamos, quatro vezes o quociente eleitoral no total dos seus votos, fará quatro, preencherá quatro vagas. E quais seriam essas quatro vagas? Bom, aí, então, serão os quatro mais votados dentro da sua legenda. Quer dizer, na hora da segunda etapa, é praticamente um distritinho. Porque vão se escolher exatamente aqueles que se colocaram nos quatro primeiros lugares do partido político. O distritão, ao contrário, é daqueles que são os mais votados. Então, é uma diferença muito grande do distritão, porque o distritão significaria o seguinte, cada estado seria um distrito. Então, os mais votados no estado seriam os eleitos dentro desse distritão. Mas há também a possibilidade de escolha para a Assembleia Legislativa e para a Câmara de Vereadores. Aí, então, esse distritão já poderia ser até, e há alguns que são favoráveis a esta forma ou fórmula, que seria a da divisão de uma determinada região, como se ela compusesse um distrito. Sorocaba, por exemplo, poderia ser formada no seu distrito pela região administrativa. Ou, então, para não ficar um distrito muito grande, a região administrativa de Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba, poderia ser dividida em dois distritos, por exemplo, compondo Sorocaba e Araçoiaba, um distrito, e os demais municípios, outro distrito. Isso poderia acontecer. E aí, então, os candidatos à Câmara Municipal mais votados seriam os eleitos. Cinco minutos. Isto, isto também afasta, obrigado, isto também afasta a possibilidade da intervenção de partidos políticos. Mas, o que se estuda ainda seria a aplicação do distrital misto, que seria uma parte da população, uma parte da composição seria feita através do voto distrital e uma parte do voto proporcional. E por que isto? Para possibilitar até que nomes de conhecimento nacional, de participação nacional nos episódios políticos do país possam ser levados na eleição proporcional aos congressos, às câmaras dos deputados, à Assembleia Legislativa. Esta seria a segunda fórmula. Isto tudo está em discussão. Então, os senhores vejam que a reforma política, que, por enquanto, ainda está nos meios dos cientistas políticos, dos políticos e da imprensa e de acadêmicos, ainda não chegou à população, porque realmente precisa de um grande esclarecimento, é necessário um grande esclarecimento. E se nota por aí toda essa dificuldade. Eu tenho que falar ainda sobre as coligações. A coligação também é outro assunto que traz grandes problemas. Há partidos políticos que não conseguem ter votação suficiente para eleger nenhum candidato sequer. E como fazem coligação, às vezes, de distorções ideológicas até, mas fazem a coligação apenas e tão somente como se fossem para se eleger, como se fosse para eleger algum representante de um partido pequeno. Isto aconteceu, não vou mencionar partidos, aconteceu com vários partidos nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, quando foram eleitos sem que o seu partido não tivesse sequer a votação suficiente para fazer um. E na coligação chegaram a fazer dois, tirando, às vezes, o voto de quem foi mais votado. Esse é o grande problema das coligações. Falarei agora por derradeiro, teria muita coisa ainda para ser dita, mas sobre a cláusula de barreira. A cláusula de barreira significa o seguinte, o partido político que não obtiver um percentual de votos para a Câmara dos Deputados está sujeito a ter algumas restrições. Uma das restrições seria não participar mais do fundo partidário e nem de espaço em rádio e televisão. Aí, então, é que estaria a primeira restrição. Mas, e este tema já existiu na década de 50 no Brasil, que seria a cláusula de barreira. O partido precisava ter pelo menos 50 mil votos, naquela época e 50, para poder fazer, continuar como partido político. Senão, ele seria extirpado, seria eliminado, seria cancelado. Depois, isto se modificou, a lei foi modificada. Durante o período da ditadura, o regime militar, a Constituição de 67 determinava a extinção do partido político que não obtivesse pelo menos 5% dos votos para a Câmara dos Deputados. Naquele ano, o PT conseguiu apenas 1,7% e era mais grave do que se propõe hoje, que seria a perda do fundo partidário. Mas seria o cancelamento do registro do partido político. Coisa que em 82 teria acontecido ao PT, que teve apenas 1,7% dos votos, não teria passado pela cláusula de barreira e, consequentemente, teria sido extinto como partido político. Um minuto. Todavia, outro partido que teria sido extinto foi o PTB, daquela época, em 82. Mas o PTB tinha como presidente Ivete Vargas. A deputada Ivete Vargas era muito ligada ao regime militar, aos militares, e conseguiu deles uma prorrogação da cláusula de barreira que não se aplicaria naquele ano de 82, mas só nas próximas eleições. E, com isto, tanto o PTB como o PT foram viabilizados. Esta é a história da cláusula de barreira. Está sendo discutida. E é de tal ordem a discussão que já passou pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira vez e foi considerada constitucional. E passou a segunda vez, para encerrar, e passou agora pela segunda vez considerada pelo ministro Marco Aurélio Mello como inconstitucional pelo fato de que aquilo atrapalharia, acabaria com muitos partidos políticos. Bom, eu acho que teria mais coisas para a gente falar aqui, mas eu vou deixar para o meu presidente que certamente trará luzes suficientes para iluminar os pontos escuros da minha explanação. Muito obrigado. Doutor Alexandre Ogozucco, então, poderá fazer uso da palavra também, fazer o seu seminário. 15 minutos. Com vontade. Bom dia a todos. A reforma política já não tem fome e, portanto, eu agradeço a presença de todos nesse evento longo que vai se estendendo até após o horário de almoço. Mas a fome que nós temos e teremos é pela democracia e por um país mais republicano. Eu vou começar a falar sobre o problema da questão da cláusula de barreira. Porque me parece que aí está o pecado original. Vamos acabar com a corrupção. Vamos acabar com a corrupção. Mas o ser humano é a materialização da imperfeição. Não é mesmo? Desde que nascemos já somos imperfeitos e só tornaremos perfeitos, perfeitos, se Deus quiser, no plano eterno. Mas, de qualquer maneira, vamos colocar a questão da cláusula de barreira como a questão do pecado original. Por que surge essa discussão na ordem brasileira? Na ordem política, econômica, jurídica brasileira? Por conta do número excessivo de partidos que nós temos no Brasil. E eu não tenho nem certeza se o número é excessivo. Não estou convencido sobre isso. Mas, quer me parecer que nós não temos tantas ideologias correspondentes ao número de partidos políticos existentes no nosso plano. Então, dado o excessivo número e da noite para o dia surge a ideia de se criar um outro partido político, é que veio essa questão da cláusula de barreira. Ao meu ver, bem decidido pelo Supremo Tribunal Federal, inconstitucional por tolher a liberdade. Eu acredito que é o eleitor que deve se filiar às ideias, às ideologias de um partido e do perfil dos seus candidatos e acabar no curso da experimentação decidindo quais são aqueles que servem para a nossa cultura e para o nosso povo e aqueles que não servem. E, a partir daí, numa linha do tempo natural, os que não servem vão naturalmente desaparecendo. Portanto, o pecado original desse debate está na quantidade de partidos políticos existentes no Brasil. Para passar a partir daí, há a materialização desse pecado original, que é a das coligações. E a materialização do pecado original na Bíblia se dá quando a Eva come a maçã e Adão come o resto. Não é isso? Certo? E estamos diante, portanto, de talvez o maior defeito do sistema político atual, que é as coligações impuras que existem sem nenhum vínculo programático ou ideológico em que os partidos políticos passam a ser fonte de negócios porque tem dono. E, nos momentos pré-eleitorais, eles vendem àqueles com mais chances de ganhar a eleição tempo de TV. Este, talvez, é o pecado original, a materialização do pecado original da política nacional que traz como consequência a corrupção do sistema que é o financiamento de campanha nos moldes que nós estamos. Eu não vou falar muito sobre isso porque o doutor Marlon Reis vai se debruçar sobre esse tema, mas ontem eu me deliciei lá na palestra dele, Jundiaí. Vocês acham que o financiamento público, que o financiamento de campanha brasileira hoje é privado? São as empresas que pagam as campanhas dos nossos políticos? Não. É o Estado. Porque mais de 70%, e o doutor Marlon vai falar sobre isso, dos financiadores de campanha são aqueles que prestam serviço ao Estado. Portanto, o Estado transfere dinheiro das burras públicas para essas empresas prestadoras de serviço e elas, então, transferem esse dinheiro que receberam para os políticos ganharem as eleições num ciclo vicioso que torna insustentável ao ponto do Brasil ser o país de campanha mais cara do mundo. A nossa campanha política no Brasil é a mais cara do mundo. Essas duas coisinhas já justificam de per si a reforma de um sistema e é por isso que o nosso sistema está doente e é por isso que nós precisamos de uma reforma política. A questão do voto distrital vem, ao meu ver, num campo ideológico mais para turvar, mais para turvar o conceito sobre a necessidade da reforma eleitoral do que propriamente um desejo de implantá-lo. Eu sou contra esse projeto do distritão do Eduardo Cunha e do PMDB, se é que é do PMDB, mas lançado pelo Eduardo Cunha e lançado pelo Renan Calheiros. E eu sou contra porque este voto tende à personificação, à personalização da campanha, da eleição, da representação política, melhor dizendo, e vai nos remeter a um passado que não queremos ter mais de volta, porque ele já existiu no Brasil, do Brasil colonial até 1932, nós já experimentamos esse modelo político e qual foi o reflexo? A República dos Coronéis, a República do Café com Leite. Portanto, só ganha eleição quem tem dinheiro e quem tem poder e, portanto, este modelo não serve ao Brasil e me parece que foi lançado propositadamente pelos que estão na direção do nosso país para tirar a reforma política do foco, porque, eu concordo, o Marlon dizia ontem no jantar, esse projeto não será aprovado ao Guzucco e, provavelmente, não será mesmo aprovado. E, portanto, ele foi inserido no debate apenas para não mudar aquilo que os políticos não desejam, que é o sistema que os mantém como representantes, não tanto assim, só que não do povo. Quanto tempo eu tenho, Fernando? Eu esqueci de apertar o botãozinho? Sete minutos. Eu quero caminhar para o encerramento tratando das propostas que estão hoje em debate na sociedade pela reforma política. Nós temos uma proposta que nasce no seio do povo e eu acredito muito nisso. Recebi críticas na internet de amigos, críticas positivas, considero como críticas positivas. O Guzucco, a OAB nesse seminário deveria ter colocado ali representantes das forças progressistas do Brasil, dos partidos de esquerda e etc. Mais representação dessas forças progressistas do Brasil não pode existir nesse momento de debate de reforma política do que essa coalizão democrática pela reforma política que reúne 44 entidades da representação civil brasileira. Um projeto que nasce do povo e que nós fizemos questão de trazer a Sorocaba apoiado pelo FECETI, apoiado pelo KIN, um dos seus maiores arautos que é o doutor Manon Reis que irá falar na sequência. Portanto, eu entendo que a representação das forças progressistas do Brasil vem na esteira dessa linha democrática de reforma de iniciativa popular do nosso sistema. É um projeto consolidado, está na internet, basta acessá-lo. Não é um projeto que possa ser considerado ideal, porque não há sistema político ideal, há sistema político que experimentamos e vamos amoldando a cultura de cada um. Portanto, não imagine copiar o modelo americano ou o modelo inglês ou o modelo alemão como forma da solução dos nossos problemas. Nós temos que ter um modelo afeiçoado à nossa cultura e me parece que este modelo é o que melhor se adequa àquilo que entendemos de regime de transição e não de rupturas. O segundo modelo é este que foi lançado agora pelo presidente da Câmara, que é o Distritão, mas uma cortina de fumaça. Nós temos um terceiro modelo que não se sabe qual é, que foi lançado pela presidente da República, que ela disse eu quero a reforma política, mas qual reforma ela quer? Ah, pergunte ao povo. Então, é um modelo que não existe, é um projeto que não existe. E nós temos um quarto, que é o modelo que é o parlamentarismo, que nós perdemos em 1992 a oportunidade de fazer a verdadeira reforma política nacional. Só que para o parlamentarismo, eu suspeito, porque ainda não concluí estudos sobre isso, nós precisaríamos de um poder constituinte originário para introduzi-lo no Brasil. Nós perdemos a oportunidade de fazê-lo por emenda em 1992, de modo que o presidencialismo se tornou cláusula pétrea e que só pode ser reformado por um poder constituinte originário. Portanto, dadas as dificuldades de se atingir o modelo ideal, que seria, ao meu ver, o parlamentarismo, vamos pelo modelo de transição. E entre o modelo reforma política democrática e eleições limpas e esse do distritão, eu não tenho dúvidas de ficar com a reforma popular democrática e eleições limpas. Encerro para dizer o seguinte, senhoras e senhores, duas coisinhas. Primeiro, nós temos uma missão. Todos aqui devemos sair com uma missão. De dar uma resposta a este povo desacreditado que falou no início do evento quando perguntado há jeito para a corrupção brasileira? Não sei se vocês perceberam, todos disseram não há jeito. Eu estou conformado com a corrupção. E se eu estou conformado com a corrupção, qual é a consequência? Votar no rouba mais faz que tanto desgraça o nosso país desde que eu me conheço por gente. se eu não tenho uma alternativa para a corrupção, vamos convivendo com esses que aí estão, que roubam, mas pelo menos dão migalhas, pão e circo para o povo. Nós precisamos ter um projeto de não eliminação total da corrupção no Brasil, mas nós precisamos ter um projeto e aí cumpre a sociedade e aos políticos que construa instrumentos para combater e punir os corruptos nacionais. Um projetinho simples, basta retirar da lei de execução penal a progressão de regime. Já seria muito nesse país fazer com que o político cumprisse integralmente o político corrupto cumprisse integralmente a sua pena na cadeia. Fim do regime de progressão de penas para o corrupto. para dar exemplo. Coisa simples que nós não estamos debatendo e que leva portanto o povo a esta situação de desespero e a esta situação de que não há solução para nada. E eu gostaria de dizer também encerrando que o projeto Eleições Limpas tem um conteúdo o Marlon vai explicar depois, tem um conteúdo que coloca os pingos nos is para falar de Reinaldo Azevedo. Nós vivemos um momento de total confusão mental no Brasil. As ideias se perderam. Gente que diz eu sou contra o comunismo tem todo o direito de fazê-lo. Portanto, se coloca no outro extremo de uma pessoa que defende os princípios liberais. Mas no dia seguinte, depois de tanto falar contra o comunismo, esta mesma pessoa vai defender serviços públicos universais e gratuitos. Como se isso não fosse coisa de comunista. Ora, como é que vamos trabalhar as coisas nesse país? Nós não temos as ideias bem pontuadas. Ou bem somos um Estado social e trilhamos por esta, talvez, linhas tortas da universalidade dos serviços públicos e gratuitos, porque quanto mais universais e gratuitos os serviços maior a participação do Estado na sociedade ou somos liberais. E aí, os serviços públicos e gratuitos vão se enxugando a ponto de atender apenas aquelas necessidades verdadeiras da sociedade. Chegamos ao ponto de dar serviço jurídico gratuito a todo o povo brasileiro. Estatizar a advocacia. Está na Constituição Federal de 1988, artigo 134. E nós estamos, portanto, à confusão produzida por esse sistema brasileiro mal feito, por este pecado originário da quantidade de partidos para atender interesses dos seus donos que vendem e vendem caro o tempo de propaganda na TV para eleger alguém e depois as coligações todas espúrias próprias disso e o financiamento nessa confusão toda que os partidos não têm mais identidade ideológica e programática a sociedade está perdida. E eu quero fazer por fim uma defesa aos partidos políticos porque sem partido político não há democracia e portanto o distritão propõe o fim dos partidos políticos. A política se realiza dentro dos partidos gostem dele ou não assumindo ideologias quaisquer uma delas porque isso é uma questão de valor e respeito o valor individual de cada um mas é preciso ter os partidos porque se eu não tenho partido eu tenho ou uma ditadura ou eu tenho um sistema qualquer anárquico. A ausência de partidos conduz ao poder um ditador ou uma sociedade anárquica que não tem poder. A ditadura Deus nos livre e a anarquia parece que não existiu e não existe em nenhuma sociedade organizada que eu conheço. Agradeço muito a todos e espero que esta sementinha que estamos aqui plantando na cidade de Sorocaba possa levar uma melhor consciência ao nosso povo sobre política. E o que é política? Coisas básicas da vida. Eu não preciso ser PhD em ciência política eu não preciso ser doutor eu não preciso ser mestre eu não preciso ser advogado. As pessoas sabem o que é política elas sabem distinguir o certo do errado e o povo brasileiro tenha certeza disso neste momento a grande maioria sabe que as coisas estão erradas e que precisam mudar ou mudamos ou o povo mudará como disse o Rodrigo por força das ruas e por força da revolução. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos